Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, o BH Todo Dia. E atenção, a gente falou no último bloco das influências, tanto do ator, o Daniel, quanto das influências do Supla. E nós temos aqui também mais uma influência do Supla. Vamos dar uma conferida agora, maestro. Many people have died, the answer, my friends, is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. Todo mundo, outra vez! The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Atenção, maestro! Vai para o trono ou não vai, Supla? Vai, com certeza. Esse é o mais punk rock que tem. Meu pai é muito divertido. Desafia qualquer banda para acompanhá-lo. Foi um show, logo quando foram os primeiros shows pós-pandemia, o pessoal ainda estava todo sentado e tal. E aí era um show do Brothers ao Brasil, que sou eu e meu irmão, não é o Supla Solo, né? E aí o meu pai, a gente convidou ele para cantar essa música aí, Bob Dylan, que ele ama, né? E aí ele cantou e ele estava todo animado. Sabe que meu pai tem uma voz grave e eu gosto, ele tem um timbre muito legal na voz. Ele é um pouco atrapalhado no tempo, assim, sabe? Mas está valendo. O que importa é a atitude. Isso mesmo. Supla, eu queria saber de você as influências de seu pai, Eduardo Suplicy, na sua vida, na sua formação e também as influências da sua mãe, Marta Suplicy, na sua vida, na sua formação como cidadão e tal. Fala para a gente disso, Supla. Ah, eu acho que é mais o lado humano mesmo, da coisa, da influência, entendeu? Tipo, por exemplo, uma coisa simples, assim, que eu me lembrei desde uma época que eu aprendi com meu pai. E meu pai próprio, é engraçado que a gente está falando isso, que a gente falou isso no começo da entrevista. Mas o meu pai aprendeu com o próprio pai dele, que era assim, quando você vê uma pessoa na rua, se você não tiver um dinheirinho para dar ou qualquer coisa, sabe? Só de você ir e conversar com essa pessoa, que ela se sente um fantasma na rua, porque o morador de rua, ele é um fantasma praticamente, assim, na rua, sabe? Ninguém quer morar na rua. Quem quer morar na rua? Ninguém quer morar na rua. As pessoas querem andar pelas próprias pernas, né? Lógico que tem gente que, sabe, isso você vê nos Estados Unidos, até em países super bem desenvolvidos e tal, você vê pessoas que andam na rua e tal, às vezes, porque tem problemas até mentais, mesmo tendo oportunidades e tal. É diferente, né? Mas, a verdade, qualquer pessoa que esteja bem, sem consciência, ninguém quer morar na rua. O pessoal só quer oportunidade para poder trabalhar, mas é muito difícil. Você não consegue tomar um banho. Como é que você vai conseguir até um emprego num lugar? As pessoas, sabe, as pessoas são... Sem dignidade. São preconceituosas em relação a isso, sabe? Então, eu acho que esse humano que meu pai e minha mãe passaram para mim, foi a maior herança que eu pude receber deles, eu acho, sabe? Então, ter essa sensibilidade, assim, com as pessoas, eu acho, né? E eu sempre faço isso. Sempre faço, sabe? Às vezes, tudo bem. Eu vou até ser honesto com você. Hoje, uma pessoa até chamou, eu estava atrasado. Eu falei, eu toco as suas músicas no violino. O senhor falou, eu já tinha passado por ele. Eu não conseguia olhar, assim, atrás. Eu só dei um alô, entendeu? Mas ele não estava numa posição de morador de rua, assim. Estava meio, sabe? Não estava, assim, uma pessoa que você vê, assim, daí, sabe? Passando muito mal, assim. Estava legal, assim, até. Eu poderia ter dado atenção, mas eu realmente estava atrasado e, sei lá, passou, assim, sabe? Mas eu sempre tento... Eu tento sempre falar com as pessoas, assim, né? E vejo pessoas também, em geral, você não deve dar dinheiro esmola para a pessoa. Eu não concordo com isso. Eu acho que, mano... Também não. Você não sabe o que aquela pessoa está passando se ela está pedindo um dinheiro ali. Ninguém quer viver de esmola. Ninguém quer viver... Aqui, às vezes, você está, sabe? Você chegou no nível mais baixo e você está pedindo, se humilhando, pedindo dinheiro para as pessoas, entendeu? Para a sua família comer ou para você comer, sabe? Então, é... Não posso ajudar, né, Sul? Eu também agradeço à noite. Se eu quiser comer um sanduíche, eu posso ligar para um lugar que entrega comida e eu posso receber um sanduíche à noite. Eu dou muito valor para isso, entendeu? Muito valor, né? Assim, então... É aquela coisa de empatia mesmo com as pessoas, assim, sabe? Então, esses foram os valores que meu pai e minha mãe me passaram demais, né? Que eu agradeço. Achei muito legal. Enquanto a Flávia estava explicando o projeto dela, de trabalhar junto com os cegos, você falou, olha, enxergar é um grande privilégio. Eu sou muito grato por enxergar. Muito bacana da sua parte isso, viu, Sul? Sim. Sim, com certeza. Eu acho que saber se colocar na dor do outro também, sabe? É importante nós como seres humanos, né? Acho bem importante. Agora, deixa eu aproveitar, Daniel. Vamos entrar um pouco na história, né, do seu espetáculo que você está trazendo a Belo Horizonte, porque tem essa coisa de se colocar no lugar do outro também. O Augusto Cury é um, né, é muito forte isso, né, nos textos do Augusto Cury. E aí você tem o homem mais inteligente da história. Fala um pouco para a gente do espetáculo. É, inclusive, essa coisa do olhar para o outro, eu desenvolvi uma máxima para mim, que eu estou sempre repetindo, que foi um insight meu mesmo, que é assim, se não fôssemos para ajudarmos uns aos outros, não seríamos muitos, seríamos sozinhos, né? Então, eu estou sempre prestando muita atenção nisso. O Augusto Cury, ele escreve de uma forma muito incrível a que ele se propõe. E nesta obra, que se tornou um best-seller, né, não sei se dá para ver, todo mundo vê aí, ó. Deu para ver, sim. Este livro, uma pesquisa de 15 anos que ele fez, e ele teve uma sacada muito interessante, que é estudar o homem Jesus sob o viés das ciências humanas. E ele coloca, ele escreve, cria o personagem neurocientista, que eu entendo ser um alter ego dele, que é o Marco Polo, um ateu convicto em função até de sua formação e informações, né? É o cientista, é o comprovado, né? Então, ele se considera um ateu e é instigado e desafiado por um grupo de intelectuais a estudar a mente do homem Jesus. E ele está sempre recusando porque ele diz que não vai discutir religião. E aí, sendo o centro desafiado, desafiado, ele é ok. Então, vamos lá, porém, sob o ângulo das ciências humanas. E a partir do momento que ele começa a se aprofundar nesse estudo, ele se depara com coisas que ele não imaginava. E aí que está a grande sacada. É a visão que ele estabelece do homem Jesus de uma outra forma que não a religiosa. Que ser humano foi esse? Como ele agia? Como ele reagia? De que forma ele pensava? Por que ele fazia o que ele fazia e pregava o que ele pregava? Então, é muito legal essa dissertação que ele faz nessa obra, além de outros pontos muito importantes, que a gente toca, como a violência contra as mulheres. Enfim, é um espetáculo para se emocionar, é um espetáculo para se divertir, tem momentos que você vai rir. Mas o principal é essa mensagem que nos coloquemos diante de nós mesmos e entendamos que todos temos dificuldades. E aí, voltando naquilo que eu falei, se não fôssemos para uns ajudarmos os outros, não seríamos muitos. Muito bom. Parabéns, viu? E o ator, é impressionante, você como ator, os atores e atrizes tem que se colocar no lugar do outro profissionalmente também. Mas isso eu acho que deve levar a alguma coisa emocional também nisso tudo. Total. Eu falo que a gente usa técnicas, sim, mas é impossível não emprestar tudo que a gente é. A nossa matéria-prima somos nós mesmos. Então, em cenas de emoção, a gente chora de verdade. Eu mesmo não tenho... Eu digo que a minha técnica é me emocionar com a história. Eu acredito na história que estou fazendo e eu vivo aquilo de verdade. Esta é a minha técnica. E no teatro, quando estamos em cena, a gente tem que estar muito atento ao outro, ao escutar, ao agir e ao reagir. O teatro é vivo. E a cada dia ele acontece de uma forma. Não adianta dizer que existe um ensaio, existe uma marcação, existe um texto. Mas ele é vivo e cada dia a gente reage de uma forma, mesmo diante de todos esses pré-requisitos, que são essas marcações e o texto, enfim. E a gente, então, tem que estar muito atento ao outro, porque as reações são todas diferentes. E quando você está vivo, ligado, atento, você também vai ter outras ações e reações. Então, é por isso que o teatro é tão incrível. E quando se estabelece a verdade, você cria no espectador, literalmente, a mesma sensação de pertencer àquela história. Por isso que o teatro é tão importante para a sociedade. Por isso que a cultura é fundamental na formação da personalidade, na formação, principalmente quando vem da infância. É tão bom você usar a sua criatividade, o seu imaginário para descobrir quem você é, dar asas a tudo isso e, assim, poder escolher o que quer fazer da vida. Eu costumo dizer que eu vejo as pessoas muito perdidas, porque elas estão justamente sendo orientadas por quem está fora. Então, que sejam pais, que sejam... E não há maldade nisso, mas há uma falta de maturidade, e que deveria, em princípio, ser orientado pelos pais. Mas, enfim, é o caminho, é a evolução. Eu falo que a evolução é uma seta de uma direção só. Então, mesmo você achando que está passando por problemas... Perdão. Ou evoluindo... Amém. Ou evoluindo, não. Na verdade, a gente está só evoluindo e precisa passar por determinadas coisas para nos fortalecermos, para nos tornarmos melhores, ou até para virar para a esquerda e virar para a direita, ao invés de se ir reto, como alguém estava te mandando. Daniel, eu preciso agora tocar no assunto que você falou aí, né, de todo esse empenho, esse profissionalismo no teatro. Como anda a questão de patrocínio, lei de incentivo à cultura, né, no nosso país? Todas as pessoas que vêm aqui têm falado que está muito difícil. Eu queria a sua opinião, a sua visão sobre isso, da realidade dos fatos. Pois não, Daniel? Elias, é muito complexo falar disso. Eu acho triste, em função de tudo que eu acabei de dizer, da importância da cultura, do teatro na vida humana, né? Então, como não termos apoio, como não termos leis, fiscalizações, enfim, a gente é difícil, né? A gente não quer falar de política e é preciso, mas um momento tão polarizado, que chato, né? Que pena, porque eu estou em busca de gestores, eu estou imparcial, eu quero ver quem administra melhor, que olha para todos, né? Construção de uma nação, construção de um povo, né? E uma pena que eu acho que o pensamento dos governantes não é dessa forma. E eu entendo a cultura muito ligada à união, ao Estado, à política, porque precisa, sim, desse investimento, como a segurança, como a saúde. Então, são todos pontos necessários e fundamentais de terem o investimento, não é a ajuda, é o investimento. Assim se constrói uma nação. Todos esses pontos que eu estou tocando são pilares de uma nação. Então, não tem como, infelizmente, por exemplo, no começo desse governo, não estou dizendo bom ou ruim, não, mas, infelizmente, aí você tem que cair na cultura. Por quê? Por quê? São pilares fundamentais da educação. Só se forma uma nação criando bem os seus habitantes, né? Isso vem da infância. Então, está difícil. As leis, nesse momento, inclusive, tivemos leis vetadas. Está muito complicado. A gente vive um momento em suspensão. O que vai acontecer conosco? A pandemia tirou inúmeras coisas de todo mundo. Fomos os primeiros a sair e os últimos a voltar. E tem, realmente, muita gente passando dificuldade e precisando, sim, de um apoio. E estamos torcendo para que a coisa realmente mude. Por exemplo, é triste dizer, mas em todos os debates e tudo, aí você vê falar de cultura uma vez. Que pena! Que pena! A cultura, gente, a cultura é isso que eu acabei de falar. A cultura é fundamental. Só se constrói um ser humano saudável mentalmente quando você trabalha com o imaginário e a criatividade enquanto criança. Todos nós carregamos uma criança interior. E essa criança vai viver com a gente o resto da vida. Se for uma criança triste, uma criança limitada, uma criança que você não vai desenvolver enquanto adulto. Ao passo que, se for uma criança que foi estimulada na infância por causa das ferramentas da educação e da cultura, essa, sim, vai sonhar o tempo todo. E tudo parte de um primeiro sonho. Toda realização parte de um sonho, depois uma transpiração, é o trabalho, você faz a sua parte, e a concretização, mas parte de um sonho. E para ter sonho, você tem que ter o criativo e o imaginário fortalecidos. Você precisa confiar naquilo que você gosta, naquilo que você ama. Onde eu vejo as pessoas tão perdidas por aí, sem saber o que fazer da vida. Muito bom, muito bom. Parabéns, viu? Pela clareza na sua colocação. E eu preciso aproveitar agora esse momento, porque, por exemplo, esse projeto que você faz parte, tem o apoio, uma iniciativa do Minas Shopping, que inclusive procurou vocês. Então, se está difícil, a gente precisa valorizar aqueles empresários que estão apoiando, mesmo no momento de dificuldade. E foi um convite, um shopping de Belo Horizonte, muito popular aqui em BH. O que nos surpreendeu foi realmente a iniciativa do Minas Shopping, da equipe do Minas Shopping, procurar o projeto para nos apoiar e nos oferecermos um evento. E vai muito... Você nunca recebeu um convite como esse? Nenhum. O projeto não tem dois anos. Olha só, estamos nos elevadores do Minas Shopping, nas mesas do Minas Shopping, nas redes sociais do Minas Shopping. E o que nos traz muita alegria é, dentro desse viés que o Daniel estava falando, que o processo de educação. A pessoa com deficiência visual, ela não é um coitado, ela tem a privação de um sentido, que precisa ser adaptado para algumas situações, mas ela é capaz de fazer outras coisas. Nós também precisamos de adaptações em algumas situações. Eu sou pequena, sou baixinha, então, numa academia, eu preciso de adaptação de alguns equipamentos. Eu sou míope, por exemplo, eu estou usando uma lente de contato agora para melhorar a minha situação. Então, são adaptações que todos nós precisamos. E a ideia do Minas Shopping é não só divulgar o nosso projeto, mas trabalhar também nesse viés educacional da população. Porque quando a gente vê na rua duas pessoas correndo lado a lado, identificadas por coletes ou com cordinha, elas não estão ao lado ali porque elas estão brincando, é uma necessidade. O que vem ao nosso encontro, as pessoas têm que mudar um pouquinho a atitude, desviar, reduzir, dar passagem. E aí, não, é o meu... Eu estou no meu treino, eu quero vocês que se virem. Quantas vezes as pessoas têm que fazer, então, ter uma atitude de desviar a pessoa com deficiência visual pode gerar uma queda, uma torção de tornozelo, um buraco. Então, o processo de educação, quando você falou, Daniel, de cultura, eu vejo também... A educação. A educação de base no Brasil, ela é relegada a décimo plano. Não é fazer qualquer coisa, é dar educação. Se a gente educar as nossas crianças, teremos adultos, né, formando, trabalhando por um país diferente. Então, no Corre Pra Ver, os nossos filhos, as nossas crianças, estão juntos, vivenciando e entendendo que dá para fazer diferente, que todos nós precisamos de adaptação. E o Minas Shopping nos deu esse presente, essa oportunidade de mostrar para os belo-horizontinos e pessoas de fora de Belo Horizonte estão vindo participar dessa corrida. Está sendo lindo. Que dia é corrida. Vamos convidar direitinho. Pessoal, as inscrições já estão encerradas. Graças a Deus. Tivemos uma grande adesão. Quantas pessoas vão correr? São 650 inscrições fechadas. Se tivesse mais, existe uma lista de espera aí. Então, nós estamos deixando o gostinho na boca do pessoal. Quem não comprou ingresso com antecedência para o show, né, pessoal? Fica para a próxima corrida. Cinco quilômetros, né? Serão cinco quilômetros, saindo do Minas Shopping, Bernardo Vasconcelos, dia 23, às 8 horas da manhã. Domingo agora. Com chuva, sem chuva, estaremos lá. Muito legal de ir, levar as crianças para ver isso, né? Para vivenciar. Se vocês não vão correr, se vocês não vão caminhar, assistam. Entendam o que é esse processo das pessoas com deficiência visual estarem participando aí de exercícios físicos. E todo mundo precisa. Estão passando de pandemia, né? Então, precisamos de exercícios. As pessoas que quiserem fazer contato com o projeto, conhecer, ajudar, participar, né? Ser um guia, né? Por favor, como é que a gente faz? Olha, a nossa rede social é o Instagram, arroba, corre, ponto, pra ver. Tá aí, ó. Apareceu na tela. Arroba, corre, ponto, pra ver. Façam contato com a gente pelo direct do Instagram que a gente responde vocês. A gente aceita aí voluntários. Nós estamos num momento aí sem inclusão de voluntários e nem de guiados. Mas precisamos de aumentar esse número de... Ajuda, patrocínio, né? Patrocínio, precisamos, né? Tudo é muito bem-vindo. Às vezes, uma clínica médica nos oferecer algum serviço, tá bom? Pelo Instagram, a gente responde. Segura aí, porque nós estamos no finalzinho do programa. Supla, vamos mostrar, vamos colocar na tela o show que você vem fazer aqui com a gente. Então, faça o convite, Supla. Aproveita aí. Bora lá. Bom, eu vou estar me apresentando sexta-feira, amanhã, né? Na festa Underground. É Black Pub Underground. Se não me engano, o local onde vai ser o local. Isso. E eu convido a todos irem no show, que vai estar um show muito legal. Vão ter outras atrações ali também. E é isso aí, meu. Quem vai é... Boa. Satisfaction guaranteed, eu diria, tá ligado? O show é muito divertido. E aí, galera, it's rock and roll. E é pra se divertir mesmo, né? It'll be great. Vai ser ótimo amanhã. Tô com saudade. Supla. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Papito. Obrigado. Valeu, rapaziada. Obrigado. Muito bom. Obrigado por participar aqui com todo mundo aqui, com o Daniel. Ótimo. Obrigadão. E eu sempre... Eu esqueço. Um abraço. Tchau, tchau, Breta. Valeu. Daniel, agora chegou a vez de você convidar. Vamos lá. Rapidinho, a gente põe na tela também o flyer. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Venham nos assistir neste sábado, às 22 horas, em única apresentação. Às 22 horas, às 22 horas, não. No dia 22, 22. No sábado, em única apresentação no Grande Teatro do Minas Centro. Esse espetáculo, o homem mais inteligente da história. E eu tenho certeza que vocês vão, de fato, no mínimo, sair refletindo ou, quem sabe, até mudar umas chavezinhas por aí. Eu tenho certeza e acredito nisso. Elias, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Flávio. Espero participar também. Um beijo grande. quero encontrá-los em breve e espero estarmos juntos em outros momentos. Obrigado, querido. Parabéns, viu? Muita força para você. Valeu demais. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Só registrando aqui, agradecendo a Bernadette que participou, mandou um grande abraço, falou que é muito necessária a peça e o texto que o Daniel está trazendo a Belo Horizonte. Muito obrigado, Bernadette, pela participação. E também aqui, um outro alô para o Daniel. Vem aqui o nosso telespectador, o Júlio César Silveira, mandando parabéns ao Daniel pelo seu trabalho. E todos nós aqui também parabenizando todos os convidados. Valeu demais. Chegamos ao final do nosso programa, esperando que você conheça um pouco mais desses projetos todos, principalmente o projeto de inclusão, ver, né? Correr para ver, mas também valorize, né? O Nossa Cultura com supla e o Daniel, o teatro e o rock'n'roll, a música também presentes na nossa vida. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei. Lembrar do Brasil sem pensar no sertão É como negar o alicerce de uma construção Amar o Brasil sem louvar o sertão É dar um tiro no escuro Errar no futuro da nossa nascer Esse gigante em movimento movido a tijolos em cima Precisa de arroz com feijão Que tenha comida na mesa E agradeça sempre a grandeza De cada pedaço de pão